Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não gosto de banho quente, cara. Eu não gosto de banho quente, cara. Eu tomo aqui porque tem um banho frio com aquele vento. Chego em Porto Alegre, juro tu vai ver como tu gosta de banho quente. Tem um momento do dia que tu vê teu pau, cara. Qual a temperatura máxima lá que é? Verão? 40 e vários. Ah, então tá bom. A temperatura chega. O último que eu vi foi 42. Só que a sensação. Valeu, você viu? Quatro anos aí. Aqui, aqui pra cima. É um clima estilo Manaus, assim. Uma metade. Duas quadras. Eu ia trabalhar com duas camisas. E por uma levava a outra. Eu deixava no carro, sempre uma camisa, sabe? Ou ia, né? Ou ia, ia de ponto a sair em casa meio dia. Porém. Não. Jamais será. Até entra aqui o dia mais quente do ano, tinha sido no inverno lá no Rio de Janeiro. 42 graus. 42 graus. Vai querer imitar a gente e fazer um nado? No inverno da mesma forma. É muito bom no inverno. Na minha noite saem coisas. Como é que é? Sem pudor. Como é que é? Espera aí. Meus olhos não veem a minha direção. Tá com a violete? Não. Hoje eu vejo. Acho que o cara de hoje não é o de sempre. Acho que o cara de hoje não é o de sempre. Por quê? Ele tá mais tranquilo? Não, cara. Tô super afim. Tchau. 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 É paranoica. Há umas coisas aqui que sentimentam. assim as sensações de náusea, tá ligado? dar assim essa, essa galera depois se isso aqui não fosse um jogo as opiniões seriam totalmente diferentes se isso aqui fosse só uma galera assim pra falar não, eu não sei como é mesmo até agora, não sei como é pra cá, pô pra cá, pô pra cá, se a noite do dia, lá fora, acho que não rola isso não não rola, sabe o que? porque lá você tem a opção de ir não chegar mais perto dessa pessoa pode ir pra cá aí você não vai, agora se você tivesse porra numa colônia de férias sei lá, qualquer porra um mês, de repente rolaria pra você tá ali, tem que conviver, se a gente ia conviver bem e tal e não tem nada em jogo aí, então não dá pra saber até que ponto também o negócio é eu tenho a opção de conviver mas não criar uma um laço que não existe criar, cara é criar um criar flores ali sem nenhuma raiz então não faz sentido nenhum, cara esse que eu acho que é o ponto eu pelo menos converso quando tenho que conversar, respeito sempre mas não tem uma coisa que não tem porque eu não 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 Tchau, tchau, tchau.